Sei que estás aqui, posso te sentir, abra os meus olhos, quero te ver. Sou falho e pecador, tu sondas e conheces meu coração, abra os meus olhos, quero te ver. Sei que tu conheces, Senhor, meu deitar e o meu levantar. As minhas fraquezas e limitações, preciso de ti. Abra os meus olhos, quero te ver. Abra os meus olhos, preciso te conhecer. Não te ouvir falar, quero contigo andar, preciso voltar a enxergar. Abra os meus olhos, quero te ver. Abra os meus olhos, preciso te conhecer. Não te ouvir falar, quero contigo andar, preciso voltar a enxergar.